Neste vídeo, nós vamos falar de retas e, principalmente, da posição de umas retas em relação às outras. Então, dadas duas retas, nós temos essencialmente duas situações distintas. Pode acontecer que essas retas se interceptem num só ponto e, depois, há o outro caso. Há o caso em que as retas não se interceptam de todos ou, eventualmente, interceptam-se em muitos pontos. Então, vamos considerar aqui duas situações. Vou até fazer aqui um traço para separar estes dois casos. Pode acontecer que as retas sejam concorrentes. Concorrentes. Que situação é esta? É a situação em que eu tenho duas retas em que as retas se interceptam num só ponto. Duas retas concorrentes são duas retas que se interceptam num só ponto. Reparem. Estas duas retas são retas concorrentes. Na prática, nós representamos aqui um segmento. Nós desenhamos este segmento, mas este segmento representa uma reta que vai até o infinito, para um lado e para o outro. Então, também pode acontecer, por exemplo, não sei, que as retas estejam desenhadas assim. Reparem. Se uma for assim e outra for assim, nós também dizemos que estas duas retas são concorrentes. Porquê? Porque se nós as prolongarmos, se nós prolongarmos estas retas, vamos ver que, de facto, elas se interceptam aqui num ponto, tal e qual como estas. Portanto, estas retas, nós dizemos que são retas concorrentes. E dizemos também que são retas oblíquas, porque elas se interceptam num ângulo que não é reto. Não é um ângulo de 90 graus. Portanto, neste caso, nós dizemos que temos retas óbliquas. Isto porquê? Porque pode acontecer, que é um caso particular das retas concorrentes, pode acontecer que estas duas retas se interceptem perpendicularmente. Eu vou desenhar aqui esta situação. Portanto, se nós tivermos aqui uma reta e depois tivermos uma outra reta que intercepta esta perpendicularmente, o que é que eu quero dizer com o facto destas retas se interceptarem perpendicularmente? Quero dizer que este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. E, claro, se este ângulo aqui é de 90 graus, então este também, este também e este também. Portanto, nesta situação, nós dizemos que temos retas concorrentes, mas já não dizemos que são oblíquas. Dizemos que são perpendiculares. Vou escrever aqui. Perpendiculares. Estas aqui são perpendiculares. Estas aqui são oblíquas. Tanto neste caso, como neste caso, nós temos retas concorrentes. Bem, e qual é que é a outra situação? É a situação em que temos retas paralelas. Vou escrever aqui. Retas paralelas. Então, a situação mais típica que pode acontecer é eu ter aqui uma reta e tenho aqui uma outra reta. Reparem que aqui a distância, se eu medisse a distância aqui de um ponto para o ponto correspondente ali, ou seja, se eu medisse assim na perpendicular, então eu iria ter sempre a mesma distância ao longo aqui de todo este percurso. Reparem que estas retas se podem prolongar até o infinito e elas nunca se vão tocar. Estas são retas paralelas. Portanto, nós dizemos que aqui temos uma situação em que temos duas retas paralelas que nunca se interceptam. Portanto, neste caso, elas nunca se interceptam. Portanto, esta é esta primeira situação, mas também pode acontecer uma situação mais estranha, que é eu ter uma reta e depois tenho uma outra reta que, na prática, está exatamente em cima desta. Então, neste caso, também dizemos que são retas paralelas, mas neste caso, dizemos que são retas coincidentes. Eu vou escrever aqui. Então, só para recapitular, temos então duas grandes situações. O caso em que as retas são concorrentes, que são situações em que as retas só se interceptam num ponto, e depois temos a situação das retas paralelas, em que temos esta situação que elas nunca se interceptam, ou então esta situação que, na prática, se vão interceptar em todos os pontos, que, neste caso, nós dizemos que são coincidentes. Quanto aos ângulos em que elas se interceptam, podemos dizer que elas são oblíquas. Quando são concorrentes, interceptam-se num ponto e o ângulo que elas formam não é um ângulo de 90 graus. E depois temos a situação em que dizemos que elas são concorrentes, mas perpendiculares, em que elas se interceptam num ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto.